Mateus, capítulo 11 Depois de transmitir essas instruções aos seus doze trabalhadores, ele saiu a ensinar e pregar em diversas vilas. Nesse meio tempo, João foi preso, e quando soube o que Jesus estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntar, O Senhor é aquele que estávamos esperando? Ou teremos de esperar mais? Jesus lhes disse, Voltem e digam a João o que está acontecendo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles. É o que vocês estavam esperando? Então considerem-se muito abençoados. Enquanto os discípulos de João voltavam com a resposta, Jesus resolveu explicar às multidões quem era João. O que vocês esperavam quando foram vê-lo no deserto? Alguém aproveitando o fim de semana? Um magnata em roupa de grife? Esse tipo de gente que vive rodeado de celebridades? Afinal, o que vocês foram ver? Não foi um profeta? Com certeza um profeta. Talvez o mais importante que vocês terão a oportunidade de ouvir. Ele é o profeta que Malaquias anunciou quando escreveu. Estou enviando o meu profeta adiante de vocês para preparar a estrada para vocês. Permitam-me dizer o que está acontecendo. Ninguém na história humana é mais importante que João ou Batista. Mas no reino para o qual ele preparou vocês, a pessoa mais humilde é mais importante que ele. Há muito tempo que se tenta uma entrada forçada no reino de Deus. Mas se lerem com atenção os profetas e a lei de Deus, vocês perceberão que tudo culmina em João, unindo-se a ele na preparação do caminho para o Messias do reino. Olhando por esse ângulo, João é o Elias que vocês esperavam chegar para apresentar o Messias. Vocês estão me ouvindo? Entendem o que digo? Com o que posso comparar esta geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas, reclamando dos pais. Queremos pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados. João veio jejuando e foi chamado de louco. Eu cheguei festejando e me chamaram de beberrão, amigo da ralé. As pesquisas de opinião parecem não valer muita coisa, não é? Só com a experiência é que se comprova a verdade. Em seguida, Jesus censurou algumas cidades nas quais trabalhara muito, mas com pouco resultado, porque o povo se mostrara cético e indiferente. Ai de você, corazinho! Pobre Betsaida! Se Tiro e Sidon tivessem visto metade dos milagres que vocês presenciaram, teriam caído de joelhos na mesma hora. No dia do juízo, elas vão se sair bem, em comparação com vocês. Inesperadamente, Jesus irrompeu numa oração. Obrigado, Pai, Senhor do céu e da terra. Jesus retomou seu discurso, agora com ternura. Tudo o que tenho para fazer e dizer é incumbência do Pai. Essa é uma operação exclusiva de Pai e Filho, resultante da intimidade e do conhecimento que desfrutam um do outro. Ninguém conhece o Filho como o Pai o conhece, nem o Pai como o Filho o conhece. Mas não estou guardando isso para mim. Estou pronto a revelar todos os detalhes a qualquer um que deseje ouvir. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza.